Em Caxias, no leste do estado, a eleição de prefeito foi acirrada, disputada voto a voto. Num colégio eleitoral de pouco mais de 90 mil eleitores, o candidato Fábio Gentil, do PRB, venceu com a diferença de 1.200 votos. Pouco depois de encerrada a votação, as mídias com os resultados começaram a chegar ao Fórum Eleitoral de Caxias. A apuração foi acompanhada por eleitores do lado de fora, que assistiram tudo em um telão. Quando a apuração atingiu 85%, com o candidato do PRB, Fábio Gentil, com mil votos na frente do candidato Léo Coutinho, do PSB, simpatizantes do Fábio Gentil saíram às ruas em motos e carros, já comemorando uma possível vitória. A carreata acabou há mais de 30 minutos. Aqui do lado de fora da casa do Fábio Gentil, as pessoas comemoram eufóricas, mas ele não desceu para cumprimentar os eleitores, está esperando a apuração total das urnas. A espera ainda continuou por mais meia hora, é que urnas de sessões em dois povoados demoraram a chegar. Mas logo que a apuração foi finalizada e confirmou-se a vitória de Fábio Gentil, com 39.171 votos, 50,79% do total, Fábio comemorou com os eleitores, foi carregado nos braços e discursou em cima de um carro de som. Você não tem ideia do sentimento que a gente tem nesse momento, da vontade de gritar, de chorar. Emocionado, ele comentou o resultado. Chegou a hora de mostrar que o amor prevalece acima de qualquer coisa. O dinheiro é importante sim, mas não é tudo na vida. O que o povo de Caxias fez comigo, eu tenho a obrigação de ser o melhor prefeito da história de Caxias. E nós vamos. Pode ter certeza, nós vamos. Fábio Gentil é vereador e essa foi a primeira disputa dele para prefeito de Caxias.